O item 26, processo 48.556.50.2001.19. A alteração do sistema de transmissão de interesse restrito do complexo São João e Cachoeirinha, regulados pelo contrato de concessão de uso do bem público para geração de energia elétrica nº 16 de 2002. Diretor e relator, doutor André Fiptoni. O contrato de concessão nº 16 de 2002 e seus termos aditivos regula a exploração das usinas hidrelétricas São João, com 60 megas, e Cachoeirinha, com 45 megas, sob regime de produção independente pela concessionária Chopin Energy. Essas duas usinas deveriam ter entrado em operação até 1º de fevereiro de 2007, mas por questões de ordem ambiental, a operação comercial está prevista para o 2º semestre de 2014. O contrato de concessão indicava a integração dessas usinas ao sistema elétrico local, mediante duas linhas de 138 KV, em circuito simples, com cabo de 2868,8 MCM, no barramento de 138 KV da subestação Pato Branco, de propriedade da Copel. Devido ao transcurso do tempo, ou seja, todo esse tempo decorrido desde a outorraga, sem que a usina tenha sido implantada, nem Cachoeirinha, nenhuma das duas, é uma das entradas da linha que estava de 138 KV, que estava prevista para a conexão das usinas, e ela foi utilizada para atendimento à subestação Chopinzinho, em outubro de 2012. Em razão da restrição física para a instalação do 2º módulo de entrada de linha 138 KV, na subestação Pato Branco, e por dificuldade de acesso de novas linhas na subestação, devido à recente urbanização da região, A concessionária encaminhou à empresa de pesquisa energética estudo denominado Estudo de Integração das UHS Cachoeirinha e São João ao Sistema Interregado Nacional, no qual foram avaliadas diversas alternativas para a conexão dessas usinas. A EPE, pelo ofício 675, aprovou o estudo apresentado pela concessionária, que propõe a seguinte mudança de configuração nas instalações de interesse restrito à usina. Seria a conexão da UHS Cachoeirinha na subestação Prato Branco, por meio de uma linha de 138 KV em circuito simples, com condutor de 795 MCM de 16,6 km de extensão, e a conexão da UHS São João na subestação da UHS Cachoeirinha, por meio de uma linha também de 138 KV em circuito simples, com cabo condutor de 795 MCM e tendo 12,2 km de extensão. Em 20 de agosto de 2012, mediante o ofício 145, a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia, considerando a manifestação da EPE, aprovou a alteração da configuração da conexão da usina. E por intermédio da carta de 21 de janeiro de 2013, a concessionária solicitou à ANEL o aditamento do contrato de concessão para refletir essa nova situação de conexão das usinas ao Sistema Interregado Nacional. E após realizadas as diligências, a SCG analisou o pleito da interessada, atestou sua conformidade com os requisitos legais e regulamentares e manifestou-se favoravelmente à celebração de termo aditivo. E tudo isso consta da nota técnica 120 de 2013. A Procuradoria Geral da ANEL conheceu e chancelou as minutas de resolução e de termo aditivo ao contrato de concessão. É o relatório. A Procuradoria examinou a resolução e entende que ela atende os requisitos legais. Constata-se que os documentos apresentados pela concessionária estão em conformidade com os requisitos legais e regulamentares pertinentes. Assim, considerando a recomendação favorável e manada da SCG, precedida da manifestação da EPE e do próprio Ministério, entende-se que a alteração das instalações de transmissão de treino restrito das centrais geradoras hidrelétricas São João e Cachoeirinha deve ser acatada na forma da anexa à minuta de resolução autorizativa e do respectivo termo aditivo já referendados pela Procuradoria Geral da ANEL. Ademais, salienta-se que, conforme recomendado pela SCG, foi incluída subcláusula esclarecendo que a alteração de custos na implantação das instalações de transmissão de treino restrito às centrais geradoras, decorrente do aditivo pleteado, ocorrerá inteiramente por conta e risco da concessionária, incluindo aqueles custos eventualmente vierem ocorrer na rede básica em função da modificação proposta. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.005650.2001.19, voto por aprovar o terceiro termo aditivo ao contrato de concessão para geração de energia elétrica nº 16.2002, como a minuta anexa, que visa alterar o sistema de transmissão de treino restrito do complexo energético São João Cachoeirinha. Eu voto. Em discussão? Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator, porque o Ministério decidiu por aprovar o terceiro termo aditivo ao contrato de concessão para geração de energia elétrica nº 16.2002, que visa alterar o sistema de transmissão de interesse restrito do complexo energético São João Cachoeirinha. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Obrigado.